Para você, restinho de dia e até amanhã. Até amanhã. Notícia boa para os moradores de Coqueiros. Aí, gente, Coqueiros, as obras de revitalização da orla das praias do bairro já tem data para começar. A Dani Secom está chegando por aqui da Redação Integrada para trazer essas boas novas. E aí, Dani, quando que começa? Oi, Polito, começa aí no comecinho do mês que vem, de maio, que é só o tempo da empresa responsável colocar o canteiro de obras no local da revitalização. Uma revitalização muito aguardada pela comunidade de Coqueiros, pelo bairro, muito pedida pela comunidade. As praias agora estão um pouco abandonadas, a comunidade pede há muito tempo por essa revitalização que finalmente está saindo do papel e vai acontecer. Isso porque, nessa semana, a Prefeitura de Florianópolis homologou a contratação da empresa que vai ser responsável por revitalizar toda a orla de Coqueiros. As obras, como eu disse, começam em maio, então, e fazem parte do projeto Continente de Frente para o Mar, que visa trazer todo aquele charme da orla de Coqueiros de volta para o local, as praias um pouco abandonadas, mas trazer todo aquele charme que atraia muitos banhistas aí na década de 60 e de 70 para a parte continental também aqui de Florianópolis. O projeto está orçado em 7 milhões de reais e contempla a Praia do Riso, a Praia da Saudade e também a Praia do Meio. Dentro do projeto estão previstas a construção de novas escadas de acesso a pedestres para a faixa de areia, a revitalização dos passeios públicos, a implantação de um novo mobiliário urbano, com aí um centro de lazer e bem-estar e também a colocação de uma ciclofaixa no local. Tudo para trazer, então, esse charme de volta para essa parte tão importante de Florianópolis. Os moradores, claro, aprovam, como eu disse no começo, uma revitalização muito solicitada por eles, mas ressalto um ponto que vai ser bastante importante, ficar de olho, ficar atento, que é a questão da balneabilidade do local, que também precisa ser muito bem pensada, né, Polito? Com certeza. Obrigado, Dani, pelas informações. São ótimas notícias e a torcida segue grande também, né? Para que essa obra tenha começo, meio e fim, o quanto antes. A gente não possa sofrer como sofremos, por exemplo, ali na Avenida das Rendeiras, ainda em andamento, na Lagoa da Conceição.